E aí pessoal, vim mostrar pra vocês aqui ó, os enxetos de laranja mexerica, olha só como é que tá o resultado já, os enxetos aqui pessoal Bastante laranja, e aí pessoal, vocês que são novos, tá chegando agora pessoal Se inscreva aí no canal, ative o sininho, deixe seus comentários Pra que o próximo vídeo aí, se ativando o sininho, os vídeos que eu postar, vocês são um dos primeiros Pra assistir os vídeos aí, se você gostar do conteúdo Olha cara, só vou virar um pouco aqui ó, ainda tem uns milho aqui Opa aqui, esse pé aqui ó, como tá, olha só Só que pessoal, tem... Acho que a borboleta tá furando A laranja Olha o chão como é que tá Ó Vou filmar mais um pouco de longe pra vocês verem como é que... Tá esse pé Ó, coisa mais linda É uma pena que é... A borboleta, também muita chuva aqui na região Fez com que ó, os galhos... Tá escurado com os ganchos Senão eles vão abrir o... Ó Que coisa mais linda Olha só Que coisa mais linda pessoal Isso aqui foi um... É o resultado do enxeto de... De laranja mexerica ó Tá todo escurado ó Senão os galhos vai... Vai quebrar Coisa mais linda Aqui tem mais ó Virando um pouco pra cá Andando aqui dentro do meio de outor da roça aqui ó Ó Ó pra aqui Bastante, bastante mesmo Isso aqui não é... Isso não é pra vender não Isso é só pro consumo mesmo E pra... A vizinhança Ó Ali tem mais Aqui embaixo Vou mostrar pra vocês Aí pessoal Que coisa mais linda aí pessoal Mexerica Ó Só que essas laranjas aqui Tá dando um... Ó Essa tá madura Mas é o... A borboleta Eu acho que Chupa ela E ela... Fica madura Antes do tempo Ó Se você prestar atenção aqui Ó Vou aguentar o linho dela aqui ó Ó Aí eu vou quebrar ela Ó Você vê que ela não Não é 100% Também nós vamos usar agrotóxico aqui Aqui é sem agrotóxico Por isso que As borboletas fazem isso E aqui tem outra laranja Aqui ó Ó Ó Essa daqui é aqui na região da gente É conhecida por laranja Bahia Ela tem esse... Isso aqui no fundo dela Feito um umbigo Ó É isso aí Então falou pessoal Até o próximo vídeo aí Quem gostar aí Deixa os seus comentários aí Se inscreva aqui ó As notو As notu Se inscreva aí E atilizante As notu Se inscreva aí ��